Oi gente, tudo bem? Mais um dia de vídeo, quinta-feira é dia da Ari e hoje vai ter mais um papo de amiga Por que Ariane? Porque eu ando um pouco incomodada, um pouco mexida, um pouco mais sensível, um pouco mais sei lá o que Porque o normal é precisando bater esse papo e hoje nós vamos falar sobre e se nós fôssemos mais gentis com nós mesmos Como é que seria esse mundo? Vamos embora então, se você gostou desse vídeo não esqueça de dar um joinha, se inscrever aqui no canal Se ainda não for inscrito e seja muito bem vindo por aqui, vamos embora Recentemente eu vi dois vídeos que mexeram muito comigo e me fizeram refletir sobre uma série de coisas Por isso eu vou usar como referência esses dois vídeos durante este vídeo aqui E eu recomendo fortemente que você assista a esses dois vídeos, vão estar lá no blog E o link do blog, como sempre, está aqui embaixo na descrição, não deixa de passar A primeira coisa que eu queria falar é, por que você odeia seu corpo? Aí você fala, não, eu não odeio meu corpo, nossa que bom pra você, que bom pra mim Porque eu, por exemplo, a Ariane, não odeio meu corpo Mas, 100% das mulheres querem mudar alguma coisa, é ou não é? Por que? Porque a gente nunca está contente com nada, né? A gente tem cabelo liso e a gente quer ter enrolado A gente quer ter enrolado e ter liso Acho normal a gente querer mudar uma coisinha ou outra, faz parte da mulher, é assim mesmo Mas, o importante é a gente ser feliz do jeito que a gente é A semana passada eu fiz um papo de amiga dizendo A gente pode ser feliz sendo normal A gente não precisa ter essa vida perfeita de blogueira e tudo mais Que a gente acha que existe, mas que na verdade não é muito verdade Então, se você não viu esse vídeo, clica aqui e vai lá ver Mas, voltando ao assunto, a gente tem uma vozinha interior que sempre fala pra gente ali Nossa, como eu estou gorda Nossa, como meu cabelo está feio Nossa, eu queria ter um nariz mais fino Nossa, que sobrancelha horrorosa O tempo todo eu tenho uma vozinha dizendo que alguma coisa está errada, que alguma coisa está feia Que alguma coisa que você não gosta, que a gente não gosta, que a gente não se sente bem É uma loucura, né? Eu já acho que eu vou, né? Poderia pegar essa vozinha e fazer o que? Mandar ela pro espaço E se a gente, de verdade, mandasse ela pro espaço ou desligasse essa chavinha E não tivesse a gente mesmo falando o tempo todo Que a gente não é boa o suficiente nisso Que a gente não consegue fazer aquilo Que a gente não sabe fazer isso Que a gente não pode Que a gente não quer Que a gente não consegue Eu acho que isso seria maravilhoso Porque a gente conseguiria, de alguma forma, ressignificar as coisas E eu quero fazer um vídeo só sobre isso Ressignificar as coisas Então a gente dá um significado que não é legal pra uma coisa Ah, eu tô gorda E de repente a gente consegue ressignificar Dar um significado novo pra esse Ah, eu tô gorda E aí que as coisas começam a melhorar Tem uma frase nesse vídeo que eu amei Que diz assim Sejamos imperfeitamente perfeitas Eu achei fantástica essa frase Por que a gente tem que ser perfeita? A nossa imperfeição já é a nossa perfeição E tá tudo certo ter estria Porque a gente vê na revista Que ela não tem estria Que a famosa não tem celulite Que a outra tem 70 anos Tem uma bunda melhor que a sua Será que ela tem mesmo? Então sim, que a mídia vem de uma perfeição pra gente Que não existe Que é tudo mentira E a gente se obriga a viver assim Dentro de um padrão de beleza Tem o cabelo da Gisele Bündchen Tem a boca da Angelina Jolie E aí você compra aqueles negócios que fica zoando Sua musculatura Que zoa sua boca Que zoa seu esôfago Que zoa seu estômago Sabe pra quê? Você tá se autoflagelando Se torturando desse jeito Esse segundo vídeo É de um terapeuta e uma paciente A paciente começa esse vídeo Falando pro terapeuta Muito brava Todas as sessões você diz Que eu tenho que me amar mais Mas você nunca me diz como E ela chora, fica nervosa E aí ele fala pra ela Ok Então nós vamos fazer isso hoje Eu vou te falar como E não é amanhã E nem depois É agora Ele fala pra ela Fecha os olhos Me fala como é que você se vê Que você não gosta em você Então ela diz Eu sou gorda Eu sou feia Eu faço tudo errado Eu sempre estrago as coisas E aí ele pergunta Faz quanto tempo Que você se sente assim? Desde criança Então pode abrir os olhos E imagina que Você, criança Está sentada aqui E aí aparece A menininha sentada ali Que era ela, né? Agora eu quero que você Diga pra essa menininha Que ela é gorda Que ela é feia Que ela não faz nada certo E que ela sempre estraga as coisas E aí ela se olha Criança E aí ela fala Para, não faz isso comigo Eu não consigo Você que está fazendo isso com você É isso que é muito louco Então ele diz pra ela Fala isso pra ela Fala isso pra ela Ela não consegue falar E aí ele fala Mas por quê? Porque ela é bonita Porque ela sabe fazer as coisas Porque ela não é gorda Ela é uma menina linda É isso que eu queria dizer pra ela O terapeuta diz Tá vendo? É isso que você está fazendo com você O tempo todo Aí é muito louco Esse vídeo me fez pensar tanto Como a gente se boicota O tempo todo, né? Como a gente faz A gente mesmo Se sentir mal O tempo todo Às vezes as pessoas Não estão dizendo Olha, você está gorda Você está feia Seu cabelo está horrível Não Às vezes eu que me olho Na espécie E falo assim Meu Deus, meu cabelo é horrível Meu Deus, meu nariz é não sei o quê E se a gente gostasse mais Da gente mesmo, né? Como é que seria isso? E se a gente se acarinhasse mais? Se a gente se apoiasse mais? Se a gente se dissesse o quão boa a gente é em alguma coisa Nossa, Ariane, como você é boa pra se comunicar, por exemplo, né? Ao invés de falar Ai, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo bem? Será que eu estou conseguindo passar aquilo que eu estou pensando? Eu estou me boicotando pensando Será que as pessoas vão gostar? Será que, 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 será? Se a gente tivesse carinho Se a gente se levasse pra passear Se a gente se amasse Se a gente amasse o nosso nariz do jeito que ele é Como é que seria a nossa vida? Eu acho que seria muito melhor Agora, eu não acho que isso seja uma tarefa fácil Eu acho que a gente já está tão habituada a viver dessa forma Se boicotando, se maltratando e tudo mais Que é um exercício Eu gravei um vídeo aqui, algum tempo, falando sobre autoestima Que eu fui passear, fui no museu sozinha Então, está aqui em cima Assiste esse vídeo, eu bati um papo super gostoso sobre autoestima E muita gente comentou que foram ajudadas por esse vídeo e tudo mais Então, eu acho legal assistir Porque eu acho que é meio que um complemento desse vídeo que eu estou fazendo agora Deixa aqui embaixo nos comentários Vamos fazer disso um bate-papo Vamos fazer disso uma troca de informações entre amigas Então, deixa aqui embaixo O que você acha desse assunto Vamos conversar e vamos debater, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, não se esqueça de dar um joinha Se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito E seja muito bem-vindo por aqui Não esquece de passar lá no blog e assistir esses dois vídeos, tá bom? Beijocas e tchau! Pode vir pra lá, amor Não precisa ficar aqui Próximos Vamos falar durante esse vídeo Durante esse vídeo Sobre esses dois vídeos Parece redundância o vídeo Os vídeos, mas não é Oh my God! Porque... Não é um carro de som Nem a bola do vizinho Nem o marido Olha que bom E aí Tchau!